A Marli Rita de Oliveira Santana foi diagnosticada com Covid no dia 17 de fevereiro do ano passado. Ela começou o tratamento, porém, seis dias depois, ela piorou e foi internada, indo direto para a UTI. O caso era muito grave e a família começou a orar para Nossa Senhora Aparecida, interceder por ela. Rizaram um terço da misericórdia todos os dias até ela sair do hospital. Ela saiu do hospital no dia 8 de março, andando e falando. Para os médicos foi um milagre, pois pessoas que passam pelo que ela passou levam muito tempo para andar. Ela diz que Deus tem um propósito para a sua vida e que Nossa Senhora Aparecida intercedeu junto ao Pai. Ela agradece todos os dias a sua nova vida e pede para que Nossa Senhora e o Pai Celestial abençoem a todos e olhem por todos que sofrem com essa doença. Obrigado.